Oi, 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 tudo bom? Hoje eu estou aqui para fazer um pedido bem especial para você. E o pedido especial é para que você se inscreva no meu canal do YouTube. Aqui embaixo estão as minhas redes sociais, é só procurar, digitar lá que vocês vão me encontrar bem facinho. Mas esse vídeo, na verdade, é para as pessoas que não sabem como se inscrever no YouTube, que vocês às vezes escutam eu pedindo nos vídeos para se inscrever, para se inscrever, e vocês não estão assimilando o que é isso, gente. Mas, se vocês querem realmente me ajudar, vocês têm que se inscrever no canal. Porque, infelizmente, para a gente ter muita visualização, para a gente ser conhecido, para a gente conseguir crescer no YouTube, a gente tem que ter inscritos. E por que não começar com o pessoal daqui, da minha cidade, e as pessoas que estão agora me acompanhando, não é mesmo? Se a gente for olhar que no Facebook eu estou com 8 mil pessoas, mais quase 9 mil pessoas inscritas, e no YouTube eu só tenho 3? 3 mil? Só não, gente, para mim já é muita coisa, bem bom, tá? Mas se for contar e analisar isso, se cada pessoa que curtiu a fanpage lá no Facebook também se inscrevesse no YouTube, eu teria quase 10 mil inscritos. Então é por isso que eu estou fazendo esse vídeo e não tem mais desculpa. Preste atenção como você pode se inscrever. E aí 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 Fácil, né galera? Super fácil, né? Então não tem mais desculpa para não se inscrever. Vamos lá, me ajudem a divulgar o canal. Conto com a ajuda de vocês para se inscrever E para estar recebendo os meus vídeos, então, através do celular ou pelo e-mail, as notificações para o ano chegar e pedir novo. Então só mais uma vez reforçando, essas são as minhas redes sociais. Instagram, Twitter, Snapchat E Facebook e YouTube Então era isso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.